Olá pessoal aqui do canal Receita, Cris, Favo de Mel, olha só a delícia que nós vamos fazer hoje Dois sucos detox, que é uma delícia pessoal, ele é um detox e ele também te dá energia Você não vai sentir fome tão rápido depois que tomar ele, é muito bom, com ingredientes naturais Maravilhoso mesmo, então vamos lá para o nosso vídeo, fica até o final do vídeo Vai ser bem rapidinho o nosso vídeo, tá bom pessoal? Então vamos lá pessoal Olha só pessoal, então vamos lá para o nosso vídeo desse detox maravilhoso E ele dá energia também por causa da banana, é uma delícia e é muito saudável, vai te ajudar muito Você que está querendo emagrecer, é maravilhoso, tá bom? Então vamos lá para a nossa receitinha de hoje, vou usar uma banana Olha só pessoal, uma banana Vou colocar também gengibre, olha só E também vou usar abacaxi, o gengibre e o abacaxi Ele é um emagrecedor e lhes ajuda Eles ajudam a acelerar o metabolismo E agora a nossa água gelada Olha só Agora vamos bater tudo muito bem E o nosso suco detox vai estar pronto O bom é que você não vai sentir fome com esse suco Porque ele vai dar energia para você Então vamos lá para o nosso suco Olha só, nosso suco já está batido Nossa primeira parte do suco Agora a gente vai tirar um pouco E vamos fazer a segunda parte pessoal Olha só Nessa mesma mistura a gente vai acrescentar meia folha de couve Vamos colocar aqui E vamos acrescentar no nosso detox Prontinho pessoal, olha só Nosso suco já bateu Duas versões de suco detox Hoje, olha só Maravilhoso Olha só pessoal Uma delícia mesmo Você tem duas opções para fazer Os dois é detox E os dois vai te dar energia Você não vai sentir fome Não vai ficar com fome Entendeu? É bom tomar em jejum Ou você também pode tomar antes de dormir Que vai te ajudar muito também Tá bom? Espero que vocês tenham gostado pessoal Dessa receitinha de hoje Foi feita com muito amor E muito carinho Tá bom? Duas versões de suco detox Que Deus abençoe vocês grandemente Com tudo de maravilhoso Se inscreva no canal Você que não é inscrito Deixa seu joinha Tá bom? Compartilhe com os amigos Nas redes sociais Me ajuda a poder vir trazer mais vídeos Para vocês fáceis Entendeu? E um beijo no teu coração Fica com Deus Que nunca venha faltar o pão De cada dia na tua mesa Tá bom? Um beijo Fica com Deus Na paz do Senhor E até o próximo vídeo Tchau pessoal Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus